O Moranguinho foi tomar uma água, foi retocar a maquiagem, agora eu posso falar. A gente tirou ela da sala, mostra a sala lá pra vocês verem que agora não tem ninguém, tá vendo? Então vem cá, gente. Ó, Naldão, Melody, agora é a hora do nosso plano final. Olha o que nós vamos fazer. Porque vai chegar agora uma manicure, que não é manicure, é uma atriz, que vai fazer as unhas do Naldo. Nossa, pra uma mão de um homem que quase não faz a unha, sua mão tá muito linda, hein? Pô, obrigada. Uma macia. Obrigada. Ela vai começar a cantar o Naldo. Você se importa de eu tirar da sua aliança? Não tem problema. Não, nem sem a aliança dele. Não, não. Ele fica mais bonito sem a aliança. Bora, gente. Ó, agora é pra fechar com chave de ouro. E aí quando ela descer... Que chave de ouro tu preparou pra mim? Quando ela descer, pé da vida, a gente conta pra ela que você sabia de tudo, que é uma atriz e a gente... Ufa, respira, tá? Beleza. Ó, tá gravando, gente? Ó, está chegando a próxima profissional, que é uma manicure. Qual é o nome dela, manicure? Laura Lima. Laura Lima. Laura Lima tá chegando, pessoal. E ó, Laura Lima é absolutamente fã do Naldo. Naldão, pode abrir lá, tá? Pode abrir a porta. Pode agora? Chegou, acabou de chegar. Vamos lá. Vamos lá. Olá. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Beleza? Beleza. Tudo certo? Gente, eu estou em choque que é você. Eu sou muito suave. Falei? Falei. Falei. Ela é muito fã do Naldo. Muito, 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 muito fã do Naldo. Você prefere ser atendida aqui na mesa? Quem é que solicitou o serviço para estar fazendo o Naldo? Você, Naldo. Você, Naldo. Antes da... Tem que fazer a unha aqui, antes da gravação, né? É. Você costumou fazer, Naldo, unha? Olha, eu quis... Eu me deu... Sei lá, porque me deu vontade de fazer. Eu não faço... Não é sempre que eu faço, não. Mas agora me deu vontade de dar... Acho que é por causa do inverno, né? Na vontade de ficar mais chique, mais cheiroso. Sim. Me dá mais, dizem isso. É, tem que se cuidar bem. Você se importa de eu pegar uma cadeira para sentar? Sem problema. Pega o pé pra você, deixa eu pegar. Aqui, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Sem problema. A hora que ela for pegar na sua mão, Naldo, você finge que deu choque, tá? Eu vou começar o atendimento. Você já fez as minhas mais vezes, né? Já sabe como funciona. Já fiz. Licença. Eu posso pegar na sua mão? Qual a mão? Caramba, já deu choque. Uai, gente. Engraçado. Licença, viu? Eu posso tirar os seus anéis, se importa de tirar, por favor? Melhor tirar? Deixa eu ficar com aquele que eu gostei, deixa eu ver. Tá bom, peraí que eu vou tirar. Toma aqui. Ele tá meio sem gração, né? Tá meio tímido, olha lá. Muito legal esses anéis. Legal, né? Pode pegar os outros. Nossa, pra uma mão de um homem que quase não faz a unha, sua mão tá muito linda, hein? Obrigado. Uma cia. Obrigado. Muito top. É músico, né? Músico não... Vou sem graça. Agora, o que eu gosto mesmo também de verdade é a unha do pé e massagem do pé. Isso eu acho... Massagem? Olha, não é me gabando não, mas eu faço uma massagem maravilhosa, viu? Se você quiser, a gente pode fazer uma massagem. Nossa, você pode fazer as duas coisas. Mulher! Pode fazer a unha, pode fazer a massagem. Tem problema. Então tá bom. Ele gosta de massagem? Ele ama massagem. Você se importa de eu tirar a sua aliança? Não tem problema. Não, vem sem a aliança dele. Vem lá. Vem tirar. Ele fica mais bonito sem aliança. É melhor tirar? Não, não. Não, tira não, velho. Tira não, Deus. Já tirou? Não, tira não, Naldão. O que é isso, garoto? Tira não, Naldão. Vai dar ruim. Vai ficar muito mais bonito sem aliança. Caramba. Eita, nóis. Naldão, melhor botar aliança, hein, velho? Eu acho melhor colocar aliança. É melhor, né? Porque já vai passar ali. É, passar aqui. É, isso daqui? Não, já deu pra passar o creme ali e já pode voltar. Ele ficou sem gração. Ficou sem gração. Ficou sem gração. Naldo ficou sem gração. Como é seu nome mesmo? Desculpa. O meu é Laura. Laura Lima. Laura Lima? Isso, Laura Lima. O meu é do nome? Gostou. A mulher tá alisando a mão dele demais, né? É, o carinho tá... Tá alisando a mão dele demais. Tá alisando a mão dele demais, né? É, ele tá gostando. Sua mão é muito macia. Nossa, que delícia. Naldão, tira a mão daí, velho. Deixa ela só fazer a unha logo. A massagem tá tão boa que ele ficou surdo. Acho que o ponto não tá funcionado. Di, vê o ponto lá, Fé. Vai ver o ponto lá. Vocês tão fazendo o maior sucesso, hein? É, tá vendo na rede social aí. Legal. Tá gostando da música? Muito. Depois eu vou querer até tirar uma foto com vocês. Pô, eu vou ter que ir no banheiro. É. Rapidinho. Ai, olha... Rapidinho. Vai lá. O Melody, chega pra ela... Dá um corte nela, que ela tá alisando a mão do Naldo demais. Chega pra ela e fala, Meu amor, vamos fazer essa unha logo do Naldo aí? Agora deixa eu te falar. Oi. Ele... Eu fiquei sabendo que ele tá meio brigado com a esposa dele. Não. Não, amiga. Ele é um gato. Amiga. Você não viu a aliança, não? Eu era pra ter até deixado, sim, aquela aliança. Ai, doida. Ai, chuva. Vai ganhar pra ele, não, querida. Ah, não vai ganhar? Não. Eu acho que tem que dar uma acelerada, né? Acho que ela tá demorando demais. Ah, então. Eu falei que... Pior que eu acho que a minha base acabou. Eu acho melhor eu ficar aqui mesmo. Você aí? É. Por isso que eu não deixo em fazer a unha sozinho. Vamos terminar a unha. Mas se você quiser continuar a massagem, eu tô disposta a continuar a massagem, né? O peito, então. É... É, no peito ou no pé? No peito, no pé, não sei. Se você quiser tirar a camisa, faça uma massagem completa em você também. Sério? Mulher, mulher. Olha, você para de vir... Ah, uai, gente. Ela só tá sendo gentil. Olha, viu como é que tá estalando o dedo? Uhum. Tá precisando de uma massagem. Eu acho que eu tô precisando, sim. E a mão dela é gostosa, a mão dela parece ser... Você gostou? Hum! Que mão deliciosa. Pra você tá sendo diferente, tá sendo especial, hein? É mesmo? É. É uma massagem especial? Com certeza. Poxa, pra pessoas especiais ou pra uma pessoa especial? Para uma pessoa muito especial. Pode ficar bem à vontade aí, pode debaixar aí, tá? Não fala isso. Ó, não fala isso. A outra massagem tá no pé. Eu tava meio que dor de cabeça, não falei que você quer que tome remédio e tudo? Falou. Isso ajuda. Pra dor de cabeça, os pés têm alguns pontos. Mas no ombro, às vezes é até tensão de show, de tudo que você faz, estresse. Então eu acho que eu vou deixar você fazer nas costas, no ombro. Eu acho que se você fizer um pouquinho no ombro, assim, você vai conseguir... Mas não era pra fazer a unha? Não entendi. Ela tá mais interessada em fazer a massagem do que a unha. Você já fazia... Ah, é coisa fã, né? Tira a camisa que eu vou fazer um pouquinho aqui em você, você vai ver que vai melhorar. Não, na verdade, acho que se eu tirar tudo, fica... É aí que você pode massagear o corpo inteiro. É, eu também. Não, mas eu tô aqui também, né? Não, não, é isso que eu ia falar agora. Eu não vou poder tirar tudo, porque a Melody tá aqui, mas no ombro eu aceito, sem problema também. Tá, então deixa eu fazer no ombro. Ou se eu quiser ir pra um outro ambiente também, viu? Ficou... É que você visita, né? Ela... Tá querendo, né? Tá de graça, né? É isso aí. É. Vamos só na brincadeira, então, gente. Vamos só fazer a brincadeira melhor. Porque senão... Porque isso aí pra gente... Sério, a mulher alisando o pé do Naldo não é mais legal. Você entendeu? Ei, não, porque é o seguinte, o quadro não é isso. Senta aqui na cadeira, se você não se importar. Não tem problema. Eu gostei tanto que eu vou tirar até outro tênis, valeu? Eu tô fazendo outro pedaço. Ai, claro. Se você quiser tirar a camisa... Não sei se você vai ficar com... Ai, melhor não, né? Se tá com visita. É, não, e se eu tirar a camisa, eu vou querer tirar a bermuda. Naldo, se você quiser também, depois eu posso te passar meu contato, viu? Ou se você quiser me passar o seu, né? Não sei se tem algum problema. Ih, ela tá pedindo o telefone dele. Não, eu vou lá, eu vou lá, peraí. Não, eu vou lá, velho. Eu vou lá, que aí... Não, ela tá... Isso aí não tá rendendo, aí não tá rendendo. Aí tá ruim. Qualquer coisa eu posso pegar o seu, porque quando eu precisar de novo... Ah, vai. Vai pegar, sim. Nossa, o seu cheiro é muito bom. Gostou? A mulher dele também acha. Seu nome é Laura Lima, né? Isso, Laura Lima. Eu tava pensando em fazer uma nova edição de Mulheres Frutas. Você podia ser... Não tem Laranja Lima? O que é isso? Ai, eu não viajou. Você podia, porque tem, né? Ai, meu querido, você viajou agora. Melancia, você podia ser... Tá ficando maluco, velho? Laranja. Né? Laranja Lima. A mulher Lima? Eu acho que não combina. Ela já alisou meu marido demais, gente. Vamos fazer só a dança, gente? Porque isso aí não tá rendendo nada, cara. A mulher tá massageando vocês. Quem é o idiota que ele não tá vendo que a mulher tá dando em cima dele? E aí? Vamos fazer a unha, por favor? Vamos fazer uma coreografia, uma dança. Eu acho que ela podia fazer uma dancinha. Uma dança? Ah, querido, você vai ver a dança. É isso. É. Você gostou? Tô gostando, tô gostando. Tô gostando, é isso. Tem o dedinho, o corapão, o dedo. É? Como que é? Não, não, não. Tá certo? Tá certo? Tô com vergonha de dançar. Tô com vergonha de dançar. Gostei dessa mexidinha. Ah, eu gosto de dançar mais pancadão. Essa mexidinha eu gosto mais. Eu danço mais do que TikTok. Eu não sei, mas eu posso aprender também. Chama o outro, galera. Chama o outro, melhor. Não vai entender. Tem que trocar esse ponto dele. Trocar o ponto dele? Já, o ponto dele tá funcionando ou não tá? Não tá funcionando. Não, então ele tá fingindo que ele não tá ouvindo. Se ele tá fingindo, ele vai ver só. Ele pediu? Ah, é verdade. Então ele tá ouvindo o que ele quer, né? A gente tem que continuar as suas unhas. Não vai fazer a unha? Nem adianta ficar gravando isso. É, até porque isso não é legal ir pro ar. É, isso não vai pro ar. Isso não vai pro ar. Não vai pro ar, isso não vai. E a coreografia? A gente ou ela de novo? Ah, eu acho que ela podia fazer de novo. Ela pode fazer de novo? É. É mesmo? Vamos dançar a todo mundo? Pô, tá ficando maluco, ué? Vai lá. Adore a tis. Ah, a gente podia dançar? Essa música dança junto também? Eu acho legal também. Ah, não dá pra dançar igual? Deixar uma roxinha. É assim? Eu acho que combina mais. Assim é melhor do que o TikTok, do que a dancinha no... Sei. Açanhada, né? Era só a cunha. Vou lá, vou encerrar, né? Vamos encerrar? Isso. O que a gente faz? Eu desço e encerro? Tá, se quiser eu desço também. Não, tá louco. Você tá louco? Você vai descer, vai dar B.O. Você vai descer. Só pra me ver a cara dele, porque ele tá muito assaiadinho. Então, nem sem aparecer lá, vai ser engraçado até. Ele não vai poder usar isso pro ar, cara. A gente corta tudo. Tá, então é o seguinte, eu vou descer com ela, então. É melhor. Bora, amor. Vamos lá, vai, vamos agarrar essa parede. Clima tem agora. Agora já é. Eu vou pro WhatsApp. Todo mundo. Oi, tá boa a dança? Oi, amor. Tá boa a dança? É, ensaiando aqui pra... Ela é sua dançarina? Não, ela vem fazer a unha. E tá dançando? Não, mas é porque rolou o lance do papo aqui do clima do... Ah, entendi. Do... Do lance da produção que a gente vai gravar, tava ensaiando também. É. É. Tudo bem? Tá tudo ótimo. Entra aí. Falei que tava tudo bem entre eles? Ah. É. Tudo bem, tudo bom? Tudo bom. Gostou da dança? Foi legal. Foi? Já terminou? Eu acho que sim, né? Eu não vou falar comigo, não? Mas eu não terminei o atendimento ainda. Já terminou. Mas eu só fiz uma mão, moça. Não, tem problema. Já terminou. Tá bom? Pode ir embora. Já botou a aliança de novo? Já, pô. Não tirei? Não entendi. Bom, gente, vamos... Desculpa, viu? Meu anjo, era uma brincadeira do programa. Só pra te contar. Prazer, Rodrigo. Deixa eu te dar um oi. Tudo bom, meu anjo? Prazer. Prazer. Tudo bem? Era uma brincadeira do Hora do Faro, que a gente ia fazer... A gente tá fazendo homenagem pra vários entregadores. E a gente ia fazer uma brincadeira com você, entendeu? Só que era uma pegadinha que depois a gente ia fazer... É... Explicar pra você, Hinaldo. Era uma pegadinha que a gente ia fazer... E a Moranguinha, ela veio escondida. Agora, tô tendo que explicar pra ela aqui. Você pode não ter culpa de nada, mas você gostou, né? Não. É que, na verdade... Você tava gostando. Você tá fazendo vídeo dela no seu celular, pedindo pra tirar jaleco pra dançar. Tava querendo o quê? Tava rolando brincadeira. De zoar, inventar coisas. Mas ela tava muito preocupada se você tava casado, se a gente tava bem. E tirar sua aliança, e você ficar solteiro. Mas todas as respostas que eu dei foram... Aham, foi. É, é que, na verdade, Hinaldo, eu vou explicar pra você o que tava acontecendo. Desculpa. O que foi? Vocês aprontaram comigo, né? Na verdade, eu só queria ser a mulher Lima, um colchinho. Eu acredito, gente. Eu acho que eu não consegui. Eu tava com ódio. Eu vou dar uma massagem. Deixa ele, que vai dar a massagem pra não chegar em casa. Coentada. Coentada. Cara, que doido. Ela é uma atriz contratada pra fazer ciúme pra você com o Naldo. E o Naldo sabia tudo desde o começo. Tudo que ele fez não foi de coração aberto, entendeu? E a gente tá bem ouvindo aqui, faz massagem. Eu falei, gente, que eu é a manicure que faz toda a massagem assim. Você também tava ouvindo? Tá, eu sou você. Ah, eu tô aqui. Olha, gente, gente. Ô, garoto! Você acha que o Maldon ia ter uma atitude dessa? Agora, pelo menos, a gente viu que Moranguinho, apesar dela dizer que não, ela tem ciúme do Maldon. Por isso que eu não deixo em fazer a unha sozinho. Pode ficar bem à vontade aí, pode relaxar aí, tá? Não fala isso, né? Ó, não fala isso. Quanto a massagem tá no pé da hora, né? Ela já alisou meu marido demais, gente. Açanhada, né? Era só a unha. Vou lá, vou encerrar, né? É tão bonito ver o jeito que ela fala de você. Sério, cara, sério. Uma coisa que ela me contou, que eu fiquei até emocionado, assim, eu queria dividir isso com você. Você pode contar aquilo que você me falou da filha de vocês? Sim. Da Vitória? Sim, sim. Ela chegou pra mim e falou assim, que um belo dia você disse pra ela assim, meu amor, tudo que eu queria era estourar uma música. Tá. Filha vê o meu sucesso. Que emoção aqui hoje. É porque ela era muito pequena, né? Quando ele... No sucesso dele, no auge do sucesso. E ela não acompanhou tudo que aconteceu, então ele ficava com esse sentimento. Porque assim, como ele vê que ela vibra com tudo que ele faz, e ela tem ele como exemplo, ela quer ser cantora como ele e tal, então ele falava, amor, eu só quero uma. Eu só quero uma, porque eu quero que a Vitória veja isso. Eu quero agradecer aqui, aproveitar esse momento pra agradecer a você, a Melody, a todo mundo que vem me dando força nesse novo momento, assim, pra mim, sabe? A gente quis fazer esse programa hoje pra homenagear os entregadores, pra homenagear as pessoas, mas também pra homenagear o artista Naldo, a família Naldo e Moranguinho e Melody também.